Foi durante uma ocorrência no combate ao tráfico de drogas que a polícia encontrou os carimbos dos médicos. Ainda continuando as buscas no local, foi encontrado também diversos blocos de atestado médicos, receitas e carimbos de médicos que possuem CRM no estado de Goiás. O suspeito ainda conseguiu acesso ao número de registro dos médicos. Ele também usava receituários de controle especial, registrados em nome da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, para vender receitas médicas. Segundo a polícia, o suspeito é quem fazia os atestados médicos e falsificava as assinaturas. Ele cobrava R$ 60,00 por cada atestado. O homem passou por audiência de custódia e vai continuar preso. Ele falou que conseguiu com o conhecido dele. A gente ainda está levantando mais informações para conseguir identificar os demais autores desse crime. Vendia também receitas e aí o cliente escolhia o que ele queria que colocasse naquele documento. As informações preliminares é que os médicos estão sendo vítimas desse autor e que eles não possuem envolvimento nesse crime. Uma mulher de 35 anos também foi presa com receituários e carimbos médicos. Segundo a polícia, ela cobrava R$ 40,00 para falsificar atestados médicos. Segundo a polícia, a venda era feita na internet. Nessas mensagens, uma mulher pergunta se a suspeita faz atestado de óbito. Ela diz que pode tentar. Nessa outra, alguém liga e manda mensagem dizendo que tem um corre de atestado. Segundo ela, ela furtou esses objetos aí em janeiro desse ano e a partir de então começou a fazer a falsificação e venda desses atestados e receitas pelo valor de R$ 40,00 a quem ia procurar, se tivesse interesse. Para combater a falsificação de atestados médicos, o Conselho Federal de Medicina lançou uma plataforma de emissão e validação de atestados. O atesta CFM será obrigatório a todos os médicos a partir de março de 2025. Sobre o homem preso com os atestados, o Conselho Regional de Medicina de Goiás disse que não foi oficialmente notificado sobre o caso nem pelos médicos nem pela polícia civil. O Conselho espera que a polícia atue de forma rápida para punir os responsáveis e evitar que outros médicos sejam vítimas desse crime.